Boa tarde, meninas! Nós somos do Breeze Store. Chegou mais uma novidade aqui pra gente, desse maior. Vou chegar bem próximo. Eles são iguais e o que muda é somente a estampa, por isso que eu coloquei os dois aqui. Deixa eu filmar o azul, que dá pra visualizar melhor. Ó, ele possui bojo e ele tem um cavamento aqui, na parte do peito. Ó, até mais ou menos, quase na barriga, tá? Aqui a parte de cima ele não amarra, mas tem esses elásticos aqui, que é ajustável. Ó, essa estampa tá linda. É azul, azul escuro com vermelho, dourado e verde. O vermelho, o fundo vermelho, ó, tem verde, azul, rosa. Eles são iguais. Deixa eu virar de costas, pra vocês poderem ver que a parte do bojo, vocês tem como remover, se quiser, né? Na hora de lavar ou não quer usar com bojo. Tem muita gente que não gosta com bojo. Aí, como eu mostrei a frente, né, ele tem essas tiras, você não tem como amarrar, mas elas são totalmente ajustáveis, tá? Olha, é bem trabalhada. Atrás, nas costas, ela é muito bonita. Ó, fica até mais ou menos na cintura e ao lado ele é fechadinho. Tá? Olha, bem fechadinho ao lado. A parte de baixo também não é pequena, nem grande. Veste super bem. A parte de trás, ó, de um é azul e do outro é vermelho. Tá muito bonita as estampas, o modelo. Veste bem. Nós temos todos os tamanhos a princípio. Então, qualquer dúvida em relação a tamanho, a medidas, vocês podem nos chamar. Tá muito bonita. Tá muito bonita.